Ogunhê, papai, adoce abá, adoce abá Rema, rema, seu barquinho, pai, ogon Seu barquinho vem remando lá no mar Rema, rema, seu barquinho, pai, ogon Seu barquinho vem remando lá no mar Rema, rema, seu barquinho, pai, ogon Seu barquinho vem remando lá no mar E vem trazendo a sereia, ela vem nos ajudar Ela vem na nossa banda, com pai, ogon Não haverá mal Rema, rema, seu barquinho, pai, ogon Seu barquinho vem remando lá no mar Rema, rema, seu barquinho, pai, ogon Seu barquinho vem remando lá no mar Mãe sereia está chegando Mãe sereia vai chegar Ela vem na nossa banda, com pai, ogon Com pai, ogon, beira mal Rema, rema, seu barquinho, pai, ogon Seu barquinho vem remando lá no mar Rema, rema, seu barquinho, pai, ogon Seu barquinho vem remando lá no mar Seu barquinho era de ouro Rema, rema, já vem no gonga Ela vem de muito longe Vem para nos saravar Rema, rema, seu barquinho, pai, ogon Seu barquinho vem remando lá no mar Rema, rema, seu barquinho, pai, ogon Seu barquinho vem remando lá no mar Tinha como timoneiro Nosso pai é beira-mar Rema, 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 seu barquinho, pai, ogon Seu barquinho vem remando lá no mar Rema, rema, seu barquinho, pai, ogon Seu barquinho vem remando lá no mar Adolfiaba, ôgunha papai.